Felipe Amorim Felipe Amorim Felipe Amorim Felipe Amorim Felipe Amorim Felipe Amorim Ou várias formas de transar, chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa, que hoje aqui é o abate Ou vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Que os criatis pegam forte, aqui é bandido de verdade Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Que os criatis pegam firme, aqui é bandido de verdade Tudo começa na cela, termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tu gosta de ver a paisagem Ó piranha, tu gosta, né? Tô negado que tu gosta, haha Nós é bandido, tá apertado o seu Arizão Lopes, chama meu gordo Cacaio, caio, 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 ca-ca-caio DJ, DJ, DJ Ou só de chegar trajado na favela As piranha me ganha, bunda balança Fica ciente que é sem compromisso Nem vem falar de aliança O doce do cico que já tá pocando E hoje a noite é uma criança Quem me viu metiu, se tem foto é vontade É tudo mera semelhança É doce mola, é diferente Doce litro transparente Doze mil pra gastar à toa Com doce ponta no peixe Doce garrafa de uísque Doce bala, doce 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 piranha jogando No baile do doce É doce mola, é diferente Doce litro transparente Doce mil pra gastar à toa Com doce ponta no peixe É todo garrafa de uísque Doce doce é doce Doce tiranha jogando no baile do cingado doce Vem, galera Vem, galera Abre o bem, galera Vem, 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 galera